O governador Eduardo Leite participou da divulgação do décimo relatório anual da dívida pública do Estado, no Foro de Porto Alegre. O documento, elaborado pelo Tesouro do Estado, foi entregue pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso. Ela não é em si um defeito ou algo que caracterize um erro, muito pelo contrário, é um instrumento de gestão de caixa legítima. O problema é quando a dívida pública deixa de ter essa característica virtuosa que eu coloquei e ela se torna um instrumento não de construir o futuro, mas sim de pagar o passado. A dívida consolidada do Estado chegou a 73,3 bilhões de reais, a maior de sua história. O problema é justamente esta falta do controle que gerou um endividamento que suga a nossa capacidade de investimentos e de sequer suportarmos os nossos compromissos básicos essenciais. Em 2010, quando o relatório foi divulgado pela primeira vez, a dívida era de 36,9 bilhões de reais. Agora, 73 bilhões, praticamente o dobro. Para o governo, a solução está no regime de recuperação fiscal. Porque o principal passivo, o com a União, chegou a 63 bilhões de reais. O regime de recuperação fiscal é determinante. Ele já não é mais uma opção para o Estado. Ele é uma necessidade que se impõe por conta de não apenas não termos condições, pela nossa realidade, de voltar a pagar parcelas de cerca de 300 milhões de reais mensais, sem comprometer ainda mais serviços públicos, pagamento de servidores e de fornecedores, como o resgate desses 5 bilhões de reais, se nós não assinarmos a recuperação fiscal, é absolutamente impossível.